A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Meu Deus, Jesus recolheu o nosso querido Irmão Lázaro. Eu falei com o empresário dele, o Nau Santana, vários amigos estavam mandando aqui a mensagem, não dá pra acreditar, meu Deus. Estava orando por ele nas madrugadas, orando de manhã, orando de noite. Meu Deus, que doença terrível, que tem ceifado vida de pessoas boas. Perdi alguns amigos, o Paulo, o Valdim, com essa doença terrível. Agora o nosso querido Irmão Lázaro, sempre encontrava com ele, me abraçava, sorrindo, sempre alegre. Um cara que preocupava com as suas ovelhas, com o rebanho, uma perca, viu que perca. Quantas pessoas boas sendo ceifada por essa doença. E a maioria daquelas pessoas que podem ajudar não fazem nada, né? Querem lucrar com isso. Querem lucrar. Fiquei triste, eu tava fazendo uma coisa. Não parei tudo, não consegui mais. Que o Espírito Santo esteja consolando a família do nosso irmão Lázaro. Porque ele tá com Jesus. Mas a família que fica, os amigos sofrem. Nós não fomos preparados para essas percas. Encontrei com ele dentro do avião. Homem de Deus. Posso dizer pra vocês que ele era um homem de Deus, íntegro. É da mesma geração, nós lançamos juntos. Quando eu lancei e faz um lagreminho, ele veio com essas canções lindas, com um testemunho lindo. Onde Jesus resgata ele das trevas, traz ele para a luz. Transforma aquele homem. E através da vida dele, multidões e multidões conheceram Jesus. Mas o nome dele, a pessoa dele ficará gravada para sempre nos nossos corações. É que o Espírito Santo console toda a sua família em nome de Jesus. Vamos orar pela família dele. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Puxa vida, como eu tô sentindo. Imagina a família. Amém? Amém? Amém?